Essa história verdadeira perdeu a tempo passado Um rapaz fugiu de casa, depois no circo empregado Começou vendendo bala, depois tem muito esboitado Logo mais ele ficou um palhaço afamado Com a filha do patrão, se casou no povoado E viajou com a companhia, foi fazer todos os estados Uma noite de estreia, o circo empregado Tinha uma grande plateia, pra ver o pai a sua fama O povo batia a parma, ele chamava o tarpaiaço Ele não aparecia, já parecia um fracasso Sua mulher muito dente, respirava incansado Redentou na barraquinha, caiu morta no seu braço O povo nada sadia, e fazia um barulhão O pai a sofrido a cara, pra cumprir sua missão E entrou no picadeiro, deu começo na punção Enquanto o povo se ria, chorava seu coração Abandado com dobrado, e cantou com uma fraldia Ele chorando esse rino, sem emoção também morria Nosso dia ao mesmo fogo, nosso fogo parecia Nosso dia ao mesmo fogo, nosso fogo, nosso fogo, nosso fogo Vem, lutou a companhia